Escuridão Quem estava lá Escuridão Mas ainda Abri os olhos Sem nem mesmo saber Se eu Feliz Já estava Aberto Uma luz Havia uma Velha luz Que num ponto já Brilhava Mas eu não Podia ver Conhecê-la Pois a cegueira estava Em minha mente Em minha mente É escuridão Não mais Pois o ventre Da luz me alcançou E eu brilhava E eu brilhei Não mais É solidão E eu brilhei Não mais É solidão Que num ponto Que num ponto já Brilhava Mas eu não Podia Reconhecê-la Pois a cegueira Estava Não faz Em minha Mente Em minha Em minha Mente Em minha mente Amém.